Gente, eu acabei de crer que essa família Bolsonaro são azarados e tem um pé frio, um sangue de barata, sangue de percevijo. Tá aí nesse apresentador? É o Tado Marco Mion, que apresenta o Caldeirão do Hulk, lá na rede de grupo de televisão. Só porque tirou uma foto com o Michel Bolsonaro e perdeu o programa dele. Perdeu o programa, hein? Já pensou se fosse com o Bolsonaro? Já tinha perdido há muito tempo, nem entrava mais na Globo, sabe? Mas também tá bom. Um programa velho com a data de validade vencida, o mesmo padrão, as mesmas coisas, programa sem graça. O apresentador também já final de carreira. Ô meu filho, vai pescar, isso aí não tem futuro não. Ou procura outro programa com outro formato, em outra emissora, porque aí já era, sabe? Esses apresentadores ficam apresentando os programas antigos, com o mesmo padrão, com o mesmo formato, sem... Não tem graça. Por isso que a emissora de televisão a Globo tá mandando tudo embora. E ganhando um milhão e duzentos, hein? Eu não sei como é que a Globo aguenta pagar um milhão e duzentos pra apresentar um programinha daquele. Um milhão e duzentos, uma hora que ele fica ali gravando aí, um milhão e duzentos. Eu começo a gravar meus vídeos, sete horas da manhã, vou até as oito da noite, meu saláriozinho é desse tamanho, é desse tamanhinho assim. E pior, ganha um milhão e duzentos. É por isso que a Rede Globo tá quebrando e mandando todos os funcionários antigos embora por causa disso aí. E agora o maior salário da Rede Globo, vocês sabem que é o de William Bond, que ganha tanto dinheiro, quase três milhão, vem Renata Vargoncelo. E aquele monte de dinheiro é muito dinheiro pra pouca coisa, gente. Renata Vargoncelo ganha um milhão e duzentos pra falar trinta minutos. Eu gravo meu vídeo o dia todinho, olha, olha o salarinho. Então, Mion, você se deu mal tirar foto aí com o Michel Bolsonaro achando que tava abafando, hein? Ok? Dê um like aí, compartilha e comenta, pra obter mais informação a respeito dessa foto de Mion com o Michel Bolsonaro, aonde o Michel fez perder o programa da Rede Globo Televisão, antigo Caldeirão do Rux. Ok? Lambu Santana, aqui de Petrolina, Pernambuco, de olho na notícia. Estamos juntos.